Olá pessoal do meu canal, que Jesus Cristo seja louvado e abençoe a cada um de nós. Vai entrando, o canal é seu, você está no canal Dicas da Tânia, canal do povo de Deus. Aqui você tem dicas úteis para o seu dia a dia. Já falou com Deus hoje? Agradeceu a Ele por tudo que tem, por tudo que Ele ainda irá te dar? Então tá bom. Então, quem está entrando pela primeira vez, vai lá no sininho, inscreva-se e compartilhe com quem você ama. Porque na palavra de Deus mesmo diz, tudo que Ele te dá a mais é para você repartir. Não deixe que seus talentos morram com você. Se você tem um talento, vamos ensinar o nosso próximo, vamos ajudar o nosso próximo. Olha, hoje eu vim ensinar para vocês uma dica já pedida há bastante tempo, muitas vezes no meu e-mail. Tânia, me ensina a fazer um desodorante natural. Porque todos os desodorantes que eu uso, às vezes dá coceira, às vezes escurecem muito minhas axilas. E aí, eu disse, hoje estou preparada para fazer. Logo que eu já fiz sem mim, né? Preparei para mim, fiz, não deu reação. Agora estou passando para vocês. Primeiro de tudo, o que vocês têm que fazer? Lavar, né? Depois do banho, se você transpira demais, é bom na hora do banho você pegar a buchinha, coloca um pouquinho de bicarbonato de farmácia, passa, faz tipo uma esfoliaçãozinha, para matar as bactérias. Na hora que você for enxaguar, seque bem, tá? Para você usar esse desodorante natural. Agora, o que nós vamos usar nesse desodorante natural? Nós vamos usar o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio. Ele é natural porque ele é bom para o estômago, né, amor? Ele é bom. Ele é bom para a azia e ele é também usado para as pessoas que têm o intestino preso. Então, não vai fazer mal a sua pele, tá? E nós vamos usar aqui um frasco, né? É que tem essa bolinha aqui, é só retirar com a faquinha, aqui ó, a bolinha. E eu vou fazer dois tipos de desodorante, tá? Aí, o que você gostar, você tenta aí, que eu vou acrescentar algumas coisas. Esse aqui, eu vou usar leite de rosas, que além de, além dele clarear a pele, ele vai matar também as bactérias, os fungos, né? As bactérias, a gente vai transpirando e as bactérias é que fazem com que a sua axila escureça e também a sua blusa fica sempre molhada, né? Então, ele vai ajudar muito. Nós vamos usar aqui também uma pontinha de bicarbonato, tá? Que vai clarear e matar também as bactérias, porque às vezes você vai tomar banho, vai dar tempo de você passar o bicarbonato, então já vem tudo aqui incluído, tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui primeiro, para depois a gente fazer o outro. Eu vou usar essa vasilha aqui, deixa eu... Olha, essa vasilha aqui, você pode comprar até de R$1,99, que às vezes a gente vê assim, pensa que é muito caro, né? Para você estar fazendo seu desodorante natural. Mas se não tiver, você pode fazer a medição com os dedos mesmo. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar o leite de magnésio, como eu disse para vocês. Mas você vai dar aquela sacudida assim. Vai despejar aqui para a gente fazer uma mistura só, tá? Aí você vai colocar aqui, vamos colocar aqui 50. 50 ml, 50, 60. Vamos colocar 60 ml de leite de magnésio. Vamos colocar aqui o leite de rosa, porque o leite de rosa, além de ser perfumado, ele vai clarear suas axilas, porque tem desodorante, que não é natural, ele vai escurecer as axilas, né? E a gente fica sem saber. Então você tem que saber qual desodorante usar, tá bom? E eu vou colocar aqui 50 de leite de rosa. Vou colocar aqui. Olha para você ver. Essa colherinha aqui, é aquela colherinha de festinha, de bebê, de menino. Vem. Então nós vamos colocar aqui. Olha a quantidade. Opa. Vou colocar aqui. Ai, estamos ao vivo, gente. Derramou. Bem depois não tem problema, não. Olha para você ver aqui. Meia colherinha você vai colocar aqui. E vai mexer bem. Mexa. Se você quiser sem cheiro, só com cheirinho do leite de rosa, você pode deixar. Ele fica assim, grossinho. Tá vendo? Aqui, olha. Fica assim, grossinho. Mas eu tenho aqui a essência que eu gosto muito, que é de flor de laranjeira. Se você quiser, você pinga aqui três gotinhas só, tá? Mas eu não vou pingar. Vou deixar ele todo natural. Aí eu vou vir aqui nesse desodorante que já acabou, que eu ensinei para vocês como tirar a bolinha, né? Que é só levantar. Você pega aqui uma faquinha. Ele vai estar aqui, ó. Você pega uma faquinha, só puxar, ele já sai. Tá? E aí agora, só colocar no vidrinho. Pessoal, é horrível, né? Às vezes a gente tá no meio de tantas pessoas, né? E a gente dá uma olhadinha pro lado assim, a gente fala, ai, meu Deus, que vergonha. O que eu vou fazer? E você vai lá no banheiro, passa uma aguinha, e o negócio tá lá, mas que tá, que tá. Agora, você já tem seu desodorante. Carrega sempre na bolsa, tá bom? Olha. Então, tá prontinho. Agora é só sacudir. Agitar. Ou agitar, né, gente? Falando a palavra, vamos agitar, vamos agitar. Tem que agitar, não é ótimo só. Isso, e na hora de usar, meu marido está me lembrando aqui, que na hora de usar, tem que agitar também. E aí está o seu desodorante natural. E aí você espera um pouquinho. Todo desodorante, antes de vestir a sua blusa, você tem que esperar um pouquinho, né? Passa e faz assim, espera, secar um pouquinho, pra você colocar a sua blusa. Então, está aí o desodorante natural do Dicas da Tânia. E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau. Tchau.